Se tivesse no futebol brasileiro ou fora um lateral que estivesse bem, no momento eu não vejo nenhum lateral que dá para ir para a seleção agora. Vamos supor, o Rodinei se eleva agora, mas não disputou nenhuma eliminatória, não disputou nenhum jogo amistoso. O Fagner não está muito bem no Corinthians, para mim é um dos maiores laterais da história do Corinthians. Mas não está bem por causa de contusões. Aí você vem e fala, o Marcos Rocha também não teve chance. Eu entendo o Tite, por quê? Porque o Daniel Alves é um cara bom de grupo, a molecada gosta muito dele. Se fosse 23 jogadores, acho que o Tite não levaria ele, só vai levar 26. Só vai levar o Daniel porque tem 26, porque ele é um cara de grupo, ele vai agregar muito na cabeça dos meninos. Porque às vezes, o cara não é importante só dentro de campo, o cara também é importante fora de campo. O cara agrega, o cara já participou, o cara foi vencedor, então só está levando o Daniel por causa disso. Então, se é ao contrário da maioria, você é a favor da convocação? Se fosse 23, não. Mas 26, por causa disso ele vai agregar muito, eu tenho certeza que ele não vai jogar nenhum jogo. Porque vai jogar o Daniel e qualquer coisa ele bota o militão. Ele está ali para agregar o grupo, que o grupo gosta dele. E ainda tem o Fabinho que joga de lateral direito. Tem o Fabinho. Eu sei muito bem essa função do Daniel, porque essa função eu fiz em 99 no Corinthians. Agregador, boa praça, chega no cara, olha se o cara está de biquinho, você vai lá, pô, não é assim, vamos para cima, nós precisamos ganhar esse título. O cara é importante fora. Vendedor, né? Tem cara que é importante e outro vai olhar, pô, se o cara que está aqui no banco está falando isso, então lá eu vou dar o meu máximo. Então é bom sempre ter um cara assim no grupo. Agora, você não acha que, por exemplo, pegando isso daí, unindo tecnicamente e também esse lado psicológico, né? Até de liderança e tal. A gente estava falando antes do programa. Para mim eu levaria o Renato Augusto. Porque era um cara que agregaria no campo e fora dele, né? Você levaria o Renato Augusto também? No lugar do Fred. Eu levaria. É que cada um tem suas escolhas. O Tite gosta do Fred, eu já gosto mais do Renato Augusto. Eu já gosto mais da saída de bola do Renato Augusto. Eu já gosto mais da inteligência do Renato Augusto. E tem outro cara que eu gosto também, que ninguém cogita nem nada, mas eu gosto desse menino jogando no Flamengo. Eu gosto do Thiago Maia jogando no Flamengo. Eu acho puta de um volante. Eu acho que ele é melhor. Tem esse negócio de grife. O cara está jogando lá fora, ele é melhor só porque ele está jogando lá fora. Eu gosto muito do Thiago Maia. Eu levaria o Thiago Maia. Eu levaria o Renato Augusto e o Thiago Maia. E tem mais. Outro cara que eu levaria. Compactuco, a voz do reator aqui. Gabigol eu levaria porque é um cara de decisão. Você convocaria o Gabigol para a seleção? Convocaria. E tirava aquele menino do Arsenal lá. Eu gosto dele, mas eu acho que a presença do Gabigol sem decisão é maior do que aquele menino. Obrigado.